É Hitler e o nazismo Hitler e o nazismo Começo, meio e fim Galera, muito bom, cara Eu tô pensando em fazer um vídeo disso Mas eu tenho que começar a olhar tudo de novo Falta dois episódios, são seis episódios Cara, fantástico O melhor documentário Que eu já vi explicando Como que Hitler subiu ao poder Como que ele conseguiu subir ao poder Assim, dessa forma E nesse documentário Fica, ó o Bruno aí, cara Fala, Bruno Cinco subs de presente, meu querido Aí sim, cara Obrigado pelos cinco subs, Bruno Valeu, cara E aqui nesse documentário Tem a parada de que Hitler É de extrema direita Eu achei fantástico Porque quando o documentário Falou assim Porque Hitler representava a extrema direita E vai ser Mais um daqueles documentários Mais um daqueles documentários Mas eles explicam Mas eles explicam isso Eles explicam Eles falam, ó Hitler Assim que Hitler subiu um pouquinho ao poder Assim que o Hitler conseguiu subir um pouquinho ao poder Ele literalmente Ele literalmente Ele literalmente Mandou Espancar Todos os Socialistas E comunistas Ele mandou a SA lá A polícia do Hitler lá Ele mandou os caras Entrar no partido socialista No partido comunista E desceu E desceu o sarrafo Nos caras Literalmente Batiu nas pessoas Teve gente que morreu Apanhando dessa forma E aí os caras falam Viu? Hitler era de Hitler era de Mas tinha a SS e a SA Não era? Era duas polícias Não era? Tinha a SS e a SA Correto? Estou errado ou não? Estou certo, né? Mas o Hitler mandou a polícia lá E cagar a pau Os socialistas e comunistas Automaticamente Se os socialistas e comunistas São de extrema esquerda E Hitler Brigou E bateu nos socialistas Hitler é o que? Extrema Direita Só que Só que o que acontece? As pessoas esquecem De falar E nesse documentário Eles falam e mostram Hitler não mandou Só espancar o pessoal Dos socialistas e comunistas Hitler Acabou com Todos Os outros Partidos Tá sumindo Aqui, tá sumindo O Hitler Ele acabou com Todos os outros partidos Então não tinha essa parada Ó, Hitler é de Extrema direita Porque Hitler Lutava contra os socialistas E comunistas E ele fazia Falava, não Os comunistas Os socialistas É o bando de filho da puta Né? Nesse ponto Hitler estava Extremamente correto Né? São o bando de filho da puta Entendeu? Só que daí o que aconteceu? Hitler Ele era É aí que tá, né cara É muito difícil A gente especificar isso Porque tipo assim Hitler era muito amigo Do fascismo Ele era muito amigo Do Mussolini Então o que que Hitler fez? Né? Ele acabou Acabou Com os outros Partidos Controlou Toda a mídia Então ele controlava Todos os jornais Todos os rádios Ele controlava tudo Né? E ele Desarmou A população O nome disso aqui É fascismo Galera O nome disso aqui É fascismo Tá? Então eu tive assim O pessoal falava assim Ah porque Bolsonaro É fascista Né? Bolsonaro é fascista E eu falava Tá, mas O que que Bolsonaro Fez pra ele ser fascista? Bolsonaro acabou Com os outros partidos? Bolsonaro acabou Com os outros partidos? Não Bolsonaro controlou a mídia? Não Definitivamente não Eu acho que foi um erro Do Bolsonaro Bolsonaro tinha que ter metido Dinheiro no rabo Da Rede Globo Não meteu Se fudeu E outra Bolsonaro desarmou A população? Não E agora eu te pergunto Por que que Bolsonaro Era fascista? Se Bolsonaro Hitler fez isso Hitler era de Extrema direita Ele se pregava De extrema direita Porque ele era contra os comunistas Contra os socialistas No primeiro momento E assim que ele Assim que ele virou Chanceler Já era irmão Ele acabou com os outros partidos Ele controlou toda a mídia Ele desarmou a população Ele virou Um fascista Ele era um amigo De Mussolini Ele era um amigo Dos maiores fascistas Do planeta Terra Ele se baseava Ele idolatrava Aqueles caras Ele queria aquele tipo de coisa Porque quando tu controla Toda a mídia Tu controla toda a informação Tu controla Literalmente Eles controlavam as escolas Eles controlavam Hitler controlava tudo O que que Bolsonaro controlou? O que que Bolsonaro pegou Com mão de ferro E falou Não, vai ser assim Vai ser assado E quer mexer comigo Vai levar um tiro na nuca Sabe qual é que era? Então eu entendo Assim Nesse seriado aqui Hitler e o nazismo Começo e meio e fim Que falta dois episódios Para eu olhar Mas cara Certamente é um dos melhores É um dos melhores Documentários que eu já olhei Sobre Hitler Sobre Segunda Guerra e tal Mas dá para te entender Por que que os caras falam Que o Hitler era de Ele era um extremista Isso sim Hitler era um extremista Ele tinha ideias extremistas Eugenistas Extremistas Aquela putaria toda E eu achei muito legal Que nesse documentário Mostra uma coisa muito legal Que tinha lá um dos Um dos Um dos generais dele Um dos caras lá Líder da polícia dele lá Não era SS Se não me engano Tinha SS A SA Caraca Eu olhei hoje E já esqueci disso Vou ter que reolhar Mas se não me engano O líder da SA Ele era homossexual Ele era homossexual Ele era homossexual E aí o pessoal fala Pô mas né Pô mas os nazistas Não matavam os homossexuais E aí no documentário Eles falam Hitler Ele falava O que tu queria escutar Ele falava O que tu queria escutar O que tu precisava escutar E ele tava pouco Se fudendo Se tu era Gay Se tu era branco Se tu era preto Se tu era não sei o que lá Desde que ele subisse ao poder Entendeu Ele ia falar O que tu queria escutar Pra te votar nele Pra te dar teu apoio Pra ele Pra ele subir ao poder E quando ele subiu ao poder Quando ele foi pro Quando ele subiu Quando ele tava lá em cima Quando ele acabou Com todos os partidos Quando não tinha mais oposição nenhuma Quando ele mandou Literalmente Em tudo que existia na Alemanha Aí a coisa mudou Aí a coisa mudou Entendeu Aí a coisa começou A ficar um pouco mais pessoal Mas cara Talvez eu faça um vídeo Um resumo Sobre esse documentário Porque É muito bom Olhem esse documentário Tem na Netflix Hitler O nazismo Começo, meio e fim Eu tô achando Genial a forma Que tá sendo explicada as coisas Tô gostando muito E com certeza Vai ser um daqueles documentários Que eu vou dar um coraçãozinho Lá e vou reolhar Com o passar do tempo Tem muita coisa legal E muita coisa Eu queria ir atrás também Pra ver como é que foi Se foi realmente daquele jeito E tudo mais Mas realmente Muito bom o documentário Recomendo Pra vocês verem E aí